Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos com um jogo novo que lançou agora dia 3 na verdade lançou dia 2 né mas como o lançamento foi lá fora saiu hoje aqui né dia 3 de abril de 2024 mas o jogo tava embargado para produção de conteúdo então por isso que o vídeo só tá saindo hoje trata-se de Pathless Wood que tem uma tradução livre aí que é seria meio que bosque sem caminhos né ou seja tão falando aqui de um tipo de fantasia tá Marcela mas que que é Pathless Wood bom você bem sincero aqui com vocês tá Pathless Wood é um tipo de Don't Starve que deu certo calma galera tô só zoando todo mundo sabe que eu não curto muito Don't Starve eu acho muito engessado acho uma mecânica não é não é o tipo de jogo que me pega mas eu sei que tem muita gente que segue o canal que gosta de Don't Starve então por isso eu fiz questão de apresentar esse jogo aqui porque na minha opinião é um jogo que desbanca facilmente Don't Starve tá é só ele lançar o sistema de de servidores que mano pode ter certeza que vai pegar tá não sei aqui no ocidente como é que vai ficar né o jogo ele tem uma temática bem oriental mas é completamente Don't Starve tá aí nós estamos falando aqui de um Don't Starve que tem mecânicas de líquido que tem mecânicas de movimentação de terreno mas tudo bem tudo bem tá é só uma brincadeira é Pathless Wood é um sandbox né de mundo aberto repleto de objetivos e segredos com uma infinidade de receitas e construções para ajudar na sua jornada Olha aí é bem bacana né estamos falando aí desde a construção de uma simples choupana de madeira né o basicão a de madeira e palha né também tem palha no jogo é claro até uma mansão gigantesca né de pedra e cerâmica cheia de detalhes né aí só depende da sua criatividade é você vai ter que enfrentar os mais diversos tipos de ameaça solucionar quebra-cabeça a plantar cultivar e irrigar e colher suas hortas coletar recurso importante para o desenvolvimento de alimentos mais complexos porque esse jogo aquele conta com envolvente sistema de nutrição onde tudo que você ingere pode afetar o seu que e desbalancear o desenvolvimento do seu personagem então é claro né estamos falando na temática aí oriental né então o que é claro teria que estar envolvida né durante a essa gameplay vocês vão ver melhor como é que isso daí funciona esse jogo conta ainda com um sistema de ajudante parecido com nessa se né bastante gente acompanhou nessa aqui no canal então vai entender bem o que eu tô dizendo né os ajudantes você vai ter que conquistar a confiança deles durante a gameplay e convencer eles a se juntar na sua jornada para executar os mais diversos tipos de tarefa como cortar árvore minerar cuidar das plantações auxiliar no combate essas coisas né geralzão aí de gerenciamento né o o jogo é desenvolvido pela é desenvolvido e distribuído pela ania games né eu acho que é um estúdio pequeno vai se marcar é indy né acho que é acho que é indy é e tá na sim atualmente com em early access acabou de lançar é claro né com desconto de 10% o link vai tá aqui embaixo na descrição tá então se quiser saber mais aí só clicar no link e dar uma olhada lá no jogo acho que tá 54 reais com desconto se eu não me engano mas clica lá e dá uma olhadinha ver se já não não deu uma baixadinha de repente então sem mais falatório vou dar uma pincelada aí no início do jogo e passar por algumas mecânicas básica né Lembrando que se você quiser ver mais sobre esse jogo aqui no canal você gosta de don't starve mas nunca me viu jogar esse aqui você pode me ver jogar tá a meta de like para esse jogo virar uma série tá para eu fazer uma série desse jogo nesse vídeo aqui vai ser 2000 likes certo então deixa seu like e bora se perder aí nesse bosque lá vamos começar aqui um novo jogo certo é vou manter todas as configurações padrão aqui você pode escolher se você quer jogar com outras pessoas tal antes era só até quatro pessoas agora parece que foi para seis certo é só criar o mundo eu tenho outro mundo criado aqui que eu tava jogando antes para ver as coisas aqui mais ou menos né mas nós vamos começar um novo personagem na verdade um novo mundo aqui né tem dois personagens disponíveis a princípio né que é esse maluco aqui liang ping e essa menina aqui que ao ela é mais focada na parte de gerenciamento da base podemos dizer assim né e ele é mais focado no combate podemos dizer assim mas os dois a princípio pelo que eu percebi fazem as mesmas coisas tá vamos criar o personagem aqui mas você pode escolher a roupa né vamos de azul e amarelo dourado né e pronto e o jogo tem um tutorialzinho no começo mas você for jogar a primeira vez para explicar ali as coisas básicas né de como movimentar movimentar câmera essas coisas bem simplesinho até no máximo uns quatro minutinhos de tutorial você já se interage já com mecânicas básicas do jogo pronto e aí você é jogado no mundo de pathless woods bom vamos lá você fica meio que perdido no começo é claro normal né nesse tipo de jogo só que tem algumas coisas que você pode fazer para você ir se inteirando por exemplo aqui na lateral aqui aqui ó tem o menu de quest mas eu vou apresentar para vocês aqui a hud tá aqui na lateral esquerda aqui são todas as opções que você tem tá vendo ali o Z você abre o menu de craft o X você abre o menu de construção o B você abre a sua bag né sua bolsinha e o F1 é o compendium do jogo né ajuda aqui em cima aqui tem o o menu né para pausar o jogo mas na verdade ele não pausa porque é como se ele fosse online ficar rodando o tempo inteiro o tempo do jogo aqui o FPS né é aqui o mini mapa do jogo se você clicar aqui você consegue visualizar a área onde você tá atualmente você também pode abrir o mapa direto apertando M e aí você pode marcar alguns locais por exemplo você quer ir até aqui aí você aperta a tecla tela E tá vendo ele marca lá e aí você fica com isso aqui marcado na tela você pode é muito bom isso aqui para você se localizar no jogo tá vendo ficou marcado lá onde eu coloquei lá marcação certo aqui a temperatura do personagem atualmente a temperatura de onde o personagem tá atualmente está confortável pode ser muito frio muito quente né aqui é o tempo a hora do dia o melhor estilo aí é don't starve né ele tem ali os as marcações azuis eu não sei se depois se as estações do ano vão influenciar nisso provavelmente sim tá vou influenciar nisso aqui mas os azuis é confortável o amarelo é onde o calor pode ser um problema para você certo aqui o roxo aqui esse finalzinho aqui seria o crepúsculo né e do outro lado lá seria alvorada e essa parte mais escura que seria a parte da noite certo aqui esse aqui é como é que tá o a umidade né do personagem né atualmente tá confortável tá vendo tá no meio aqui em cima que você tem alguns bancos que você tá bancos ou debuff está aqui em cima que é o menu de banco de banco que se minha versão do jogo e tá aqui mostra o que tá te prejudicando ou que tá te ajudando depois vai aparecer mais umas mais alguns menus aqui do de itens que de equipamento tá aí de comida do que tá melhorando para você que é o menu de quest como eu falei já certo aqui embaixo é o parte de chat do jogo bom e aqui embaixo aqui são os menus mais importantes do jogo né aqui mostra é o seu ataque sua defesa atual tá o peso que você pode carregar a sua saciência ou seja o que como é que tá o seu nível de fome aqui hidratação ou seja bebida aqui é o espírito seria podemos dizer assim é a a sanidade né do seu personagem e aqui é uma parte bem interessante do jogo que é o que refere-se ao que da comida que você tá ingerindo pode ver que eu acabei de subir aqui o meu físico aqui ó mas já já eu explico para vocês melhor tá mas aqui basicamente é o tipo de comida de que você come o aqui que ela fornece né você pode balancear ela e você tem aqueles bônus que estão ali ó tá então você pode realmente por exemplo e em direção a um tipo de build específico que você come para você lidar com um tipo de situação específico agora o sol tá quente ó tá vendo aí tá avisando que tá incomodando então você você precisa estar embaixo de um telhado ou então você vai ficar tomando essa temperatura a temperatura tá em 36.9 deixa eu ver se eu entrar na água aqui se resolve vamos ver ó entrar na água não resolve tá então é o sol batendo na lata mesmo que incomoda essa aqui é a nutrição que que é essa nutrição Marcelo isso aqui é tudo que você come tá então você tem que pensar nessa barra aqui como se ela fosse um tipo de combustível certo então quanto maior essa barra aqui encher mas você vai conseguir subir o seu físico pode ver que tem uma setinha mostrando para frente ali que é que ele tá saciado no momento né então a nutrição dele tá cheia e ele tá com bônus de gestão ali então essa barrinha que tá indo para cima aqui que o físico agora tá 101 é como se fosse o nível do personagem e essa barrinha que tá subindo a experiência dele então quanto mais comida nutritiva você ingerir melhor vai ser certo aqui a barra de vida e aqui embaixo é o menu de seleção rápida né que você pode mudar com a rodinha do mouse e aqui são os equipamentos que você tá atualmente equipado que no momento eu não tô nenhum então ele tá falando ali a primeira missão nossa que é falar com o Tudong que quem é o Tudong Tudong é esse maluco aqui ó aí ó tudo de tudo de tudo de gong tudo de gong vou falar com ele continue tá falando vai me ajudar que lugar é esse blá 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 ok aí ele passa ali a primeira quase para gente ó é para gente colher é e a um nós que é tipo sei lá batata e aqui ó colher colher aí já colheu esse aqui não tá pronto ainda ok ok aí essas coisas vão parando aqui embaixo aqui no menu aqui tá vendo ó então eu posso tanto deixar aqui embaixo aqui no menu de acesso rápido e aí se eu apertar aqui o botão é direito aqui em cima que eu já como direto falar comia aumentou um pouquinho minha nutrição tem um pouquinho de saciedade eu posso também beber direto do lago apertando F ó lá certo aí ele tá falando ali para mim agora para eu fazer fazer algumas algumas armas ó para eu fazer craftar uma uma faca uma picareta de pedra e uma e um machado de pedra então ou seja vou precisar de pedra né e aqui ó os itens já estão aqui no chão tem vários itens aqui então se eu segurar o F eu consigo pegar tudo de uma vez ó lá vamos pegar esses itens iniciais aqui que o jogo fornece certo aí apertar agora o Z para entrar no menu de craft aí então já tem ali Flint knife ó já posso fazer craft e ela já ficou ali embaixo para mim no menu de de acesso rápido certo aí aqui ele tá pedindo um Stone X que que eu preciso preciso de straw hope então isso é uma crítica coisa que eu já tenho no jogo já tá se você não tem um item anterior mas você tem os materiais que faz esse item não tem jeito tá você tem que ir lá e fazer esse item antes então o que que ele tá falando aqui que eu preciso ter tá falando que eu preciso de corda né e para eu ter corda tá vendo ó eu não sei tá vendo não mostra então eu preciso primeiro encontrar o item que faz a corda aí seria isso aqui ó que é a grama apertar o E e arrancar lá fora tá lá e aparece um monte de receitas ó certo só que em vez de arrancar fora é melhor que você equipe a faquinha aqui ó e aí com a faca ó você vai lá e corta tá vendo aí você consegue mais palha do que você conseguiria arrancando de uma vez ó aumentou meu físico agora foi mais dois e eu já ganhei um bônusinho de velocidade viu quando o joguinho é bem da hora tá é bem legalzinho é bem completinho é o que eu falo tá se fosse o se o don't starve fosse legal seria parecido com esse jogo aqui pegar um pouquinho aqui é um pouquinho aqui e mais um pouquinho aqui deve ter o suficiente já vamos lá menu de craft novo agora eu tenho a corda então vamos fazer aqui logo umas quantas dá para fazer dá para fazer 20 então fazer 10 e aí ó 10 cordas sendo feitas e aqui embaixo é a fila de fabricação né aqui embaixo é os tipos de fabricação já apareceu mais um monte de receita ali para mim só que atualmente para evoluir eu preciso de um machado certo e preciso de uma picareta beleza vamos lá aí eu jogo agora tá pedindo para eu colher 25 palha se eu pegar essa pedra aqui já que tá vacilando então opa eu acabei atacando sem querer ó já tenho 25 palha certo agora tá pedindo 25 madeira aí vamos aqui na madeira certo aí tem um uma mecanismo interessante que você não precisa ficar procurando a arma que você usa para interagir por exemplo com pedra com madeira é só você chegar perto e apertar o que que ele troca automático para ferramenta específica certo mas ela tem que estar disponível para você e aí tem uma mecânica Zinha que interessante do jogo que essa aqui ó tá vendo aqui ó você pode dar esses hits críticos aqui no é colocando aquela barrinha no centro no melhor estilo pange aí né e aí depois pode pegar o material se você der três ataques seguidos você dá o consonância blow né que chama que aí ele já arranca de uma vez já já finaliza logo o serviço de uma vez é na descrição do jogo tava escrito que o material vinha direto para o inventário mas no caso não tá vindo tá né nesse consonância blow aí pegar aqui mais um pouquinho de coisa aqui esse aqui eu posso cortar também não isso aqui é só pegar direto é comida ó tá vendo minha nutrição zerou e aí tá começando a voltar agora minha experiência tá vendo a setinha tá indo para trás então preciso comer alguma coisa vamos comer isso aqui ó lá já inverteu vamos comer até encher o estômago encheu e aí já voltou de novo a subir a experiência aqui tem que ficar de olho nisso aqui o tempo inteiro tá eu vou cortar mais umas árvores aqui aí errei ó três seguidas já arranca fora dois errei e aí ele reseta tá quando erra ele reseta pega tudo essa madeira aqui aí ele tá pedindo agora para coletar 25 pedras então aqui ó bigstone eu venho aqui aperto que ele já troca automático mesma coisa eita pois aqui já foi na primeira de um crítico e aí aí ó certo essa o tamanho dessa barra de acerto ali acho que ela tem a ver com o seu espírito com o seu tem a ver com vários status tá não é o tempo inteiro vai ser daquele mesmo tamanho não ela falta um pouco de pedra mas tô com fome ainda tio é que isso aqui não dá muita nutrição tá aí todos você quiser melhorar sua nutrição para continuar subir no seu físico você precisa de comidas mais digamos assim refinadas quer ver eu vou vir aqui em cima aqui deixa eu primeiro terminar essa essa missão aqui que eu acho que é mais importante né pegar logo as pedra errei feias aqui errei de novo é só segurar o botão e soltar tá na hora que chega no meio ali ó acho que aqui deve ser o suficiente aí o suficiente aí tá pedindo para construir uma bancada de de fabricação agora então perto o x aqui né dela tá disponível aqui para mim construir eu vou botar ela e pode ser aqui certo aí a próxima missão Stone fabricar o martelo de pedra então eu venho aqui na bancada aperto e e martelo de pedra craft tá toda vez que você tiver uma uma ferramenta escrito novo aqui já fabrica pelo menos um pai liberando receitas tá vendo já liberou um monte de receita ali para mim ó vamos fabricar já a a flint spear aqui ó certo que é a lança fabricar já armadura não tem material suficiente acabou meu material preciso de corda ó tá vendo ó eu posso fazer a corda mas o jogo já não faz automático em vez de botar na uma fila de de fabricação mas tudo bem vamos fazer já armadura também certo ela já equipa automático lá aí isso aqui eu não preciso ó tá vendo essas coisas aqui ó chapéu de palha isso aqui ajuda com o sol se eu não me engano aí craft tá lá já foi para o slot já aí sandália eu preciso de mais duas cordas então vamos fabricar mais duas cordas sandália craft e aí sandália equipada também e aí aqui tem esse cara aqui ó straw bag que vai aumentar a minha capacidade de armazenamento porque esse bag inicial aqui é muito pequeno então precisa de mais seis como um rush então vamos buscar mais um pouquinho de palha cadê a palha vamos pegar aqui a nossa faquinha essa palha aqui tá ela é diferente essa palha aqui ela ela queima se você tenta cortar ela tá vendo ó então essa aqui você tem que apertar o e para arrancar ela inteira ops apertei o e porque eu desculpa tava com a faca equipada eu vou depois quando eu achar a próxima ali eu faço de novo tem que desequipar a faca tá para arrancar de uma vez o item já tá anoitecendo já aqui ó e estamos no finalzinho da tarde a dedar mais palha aqui aqui ó eu tiro da faca e aí aperto eu tá vendo aí ele arranca essa palha inteira e aí tem mais receitas para ela bom então é um jogo a respeito de aí ah tá sei que eu tinha feito cagada aqui de você farmar itens para ir liberando receitas bom quem joga don't starve né vai gostar do jogo pode ter certeza é capaz até de abandonar o don't starve para jogar esse joguinho aqui porque é bem bacana né ele só ainda não tem sistema de servidores tal né mas eu acho que não vai demorar muito não é e aqui ele tá mandando construir a primeira casa mas como tá escurecendo que que eu vou fazer eu vou pular esse essa com esse menu aí e vamos direto fazer a cama aqui para dormir ó deixa eu fazer uma fogueirinha primeiro fogueirinha e aí para fazer a cama precisa de duas cordas tá vendo em vez de já poder fazer direto e tá vendo eu posso até clicar ali para mandar fazer mas não faz sentido né poderia já fabricado uma vez e agora eu faço a cama cama de palha tá tem a cama de palha de fogo né que ela é mais quentinha tá mas como eu vou tá do lado da fogueira aqui eu posso fazer essa normal do ladinho da fogueira aqui certo e aí eu chego aqui perto da cama perto a tecla E ele deita e aí eu posso escolher qual horário que eu quero acordar tá como eu tô com fome não seria ideal dormir tá mas eu vou dormir que eu quero acordar quando amanhecer aqui ó seis da manhã né perfeito certo agora vamos dar continuidade deixa eu pegar aqui mais um pouquinho de comida e essa comida deve estar indo aqui para o meu inventário tá vendo ó ó o menu aqui de alimentação ele mostra para gente ali ó qual que é a comida o que que ela fornece tá ali o tempo de duração dela deixa eu ver se conseguiu não não consigo mas aquele shelf life ali seria o adorabilidade tá o que que é aquilo que eu comentei com vocês que muda aqui embaixo aqui ó conforme você vai comendo você vai balanceando seu que você pode ter efeito mais efeitos mais para um lado mais para o outro então balanceado né então vamos comer aqui alguns desses aqui ó esses vão ver que vai o meu que ele vai para ir na direção tá vendo azulzinha ele tá atualmente eu tenho mais oito por cento de resiliência meu espírito máximo mais cinco por cento e a resistência ao calor mais oito e o meu poder desistir mais dez por cento mas o ideal é que fique nesse aqui né E como é que a gente faz para ir para esse aqui a gente pode cozinhar tá então eu posso por exemplo chegar aqui agora ver aqui no menu de fabricação a construção na verdade aí eu tenho aqui ó por exemplo esse cabra aqui ó que é o bonfire né eu preciso de mais um firelick então vamos pegar firelick que eu não tenho aqui atrás ó tá não pode cortar com a faquinha tá lembre-se que esse aqui você tem que tem que arrancar direto do chão mais um já dá já né aí eu posso colocar esse bonfire aqui no chão lá build certo e aí em cima desse bonfire eu posso fazer isso aqui ó que é o um hackzinho né para você cozinhar as coisas você pendurar as coisas para cozinhar precisa de mais duas cordas fazer aqui mais duas cordas e aí vão fabricar o hack certo agora com o hack em mãos eu posso clicar aqui ó e ele já equipa ali em cima agora eu tenho acesso a isso aqui ó aqui ó então eu posso é alimentar o combustível clicando aqui eu posso colocar diversos tipos de combustível diferente cada combustível queima de uma maneira diferente né então vai dar mais tempo de queima aqui ela tá vendo diminuindo segundos aquilo ali tá e aqui eu posso cozinhar algumas coisas então eu posso cozinhar esse aqui posso cozinhar isso aqui é bem rápido tá que cozinha e tem que tomar cuidado porque pode queimar então vocês vão ver que depois que terminar ela tá pronto ele já entra no agora já começou a queimar se deixar chegar até o final vira carvão tá então já pega aqui pega aqui e pega aqui aí vocês vão ver que agora a comida ela tem ó essa aqui ela já sobe 13 de que para o vermelho tá então atualmente o meu que tá como aqui ó tá aí menos 24 tá então vamos comer isso aqui ó a lá foi para menos 11 vou comer mais um e foi para dois balanceado tá esse aqui vai fazer o que vai subir para seis ó vai me dar mais seis então vamos comer esse aqui e aí foi para oito balanceado então atualmente eu tô no vídeo ideal ele dá mais 20 por cento de HP e mais 10 por cento de espírito máximo mais 5 por cento de força resiliência poder digestivo certo então com isso eu explico o básico para vocês da alimentação e como manter o seu físico sempre subir não por exemplo aqui que serve o físico Marcelo e outros status no jogo tá vendo essa pedrinha aqui ó ela tá falando que para eu conseguir interagir com ela tá vendo eu tenho que ter 103 de físico e o meu fiz e atualmente a minha nutrição não tá subindo porque eu tô comendo coisas que não me dão nutrição adequada eu tenho que subir a barrinha de nutrição então atualmente eu tô perdendo como é que eu posso dizer assim eu tô perdendo massa corporal digamos assim então eu preciso comer comidas que me dão mais né mais resistência então vamos equipar aqui a faquinha e vamos ir atrás da nossa primeira caça aqui em volta aqui ó deixa eu ver apertando shift corre tá o as de movimento boneco o botão direito você gira a câmera você quiser afastar a câmera tem que segurar o control e girar a bolinha do mouse ó tem um coelho ali vacilando ó ó o coelho ó o coelho apertar o R eu miro nele tá então ele tá travado agora e aí eu posso chegar correndo e apertar o botão e pá toma 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 morreu e ele vai liberar uma comidinha ali ó eu aperto F para pegar tudo já tem mais alguém travado o que nós temos aqui estão inimigos já ali ó peraí que eu não vou enfrentar esse cara ainda não ó a galinha aqui ó as galinhas show vamos travar a janela aqui ó galinha é facinho matar que ela ela taca de volta mas ela é bem fraquinha ó isso aqui é o jogo mostrando eita pomba carreguei um ataque o jogo tá te mostrando aqui que diferentes tipos de finalização vão dar diferentes tipos de drop dos inimigos então tem aqui o ataque contundente né o ataque perfurante e o ataque cortante tá cada um vai dar um tipo diferente de drop dos animais então no caso aqui eu tô usando a faquinha que é o perfurante né e eu tô sangrando agora tomei uma bicada à toa cadê os itens que dropou aqui aí ó frango matar mais umas aqui e lá cozinhar vem cá a galinha foge não toma toma ó o coelho ó o coelho beleza tá o jogo tem mano o jogo tem diversas mecânicas tá tem de parte de ó o bichão lá ó ó o tamanho talvez a gente consiga interagir com isso aí nesse episódio ainda não vou dar certeza não deixa eu pegar um pouco de palha que palha sempre usa ó meu inventário tá desse tamanho aqui agora eu vou craftar aqui ó esse straw bag aqui ó vou craftar certo e vou equipar ele ó lá ó o tamanho que ficou aqui agora agora esse aqui eu posso até jogar fora esse aqui não pra mim não serve mais pra nada mas deixa ele aí certo agora eu aumentei o meu inventário cadê tinha mais uma galinha vacilando aqui certo o menu de combate tá tem diversas funções tá você pode criar combos você pode fazer um monte de coisa por exemplo se eu entrar em combate com um inimigo um pouco mais complexo deixa eu pegar essa galinha aqui ó aí a galinha veio pra cima aí o inimigo que tem um ataque mais poderoso então você se eu der dois toques aqui tá vendo tem umas esquivas ó eu posso pular tá vendo com o espaço ó tá vendo ó eu posso carregar os ataques posso fazer alguns combos dependendo da arma que eu tiver equipado e é bem completinho viu mano não é só bate bate vira bate bate vira bate bate vira quem entendeu entendeu aí que eu né a farfada que eu dei aí agora vou cortar aqui um pouquinho dessas plantas aqui que se eu não me engano elas são antídoto bom o nome dela é antídoto né então eu acho que fica auto-explicativo aí né agora vamos lá cozinhar que tá descendo meu físico onde é que tava mesmo meu aqui ó só apertar o e aqui e aí fica marcado no mapa ali fica mais fácil de você se encontrar bateu o solzão do meio-dia mudou a música tem alguém me seguindo não jogo é bem bonitinho tá o gráfico que ele propõe ele entrega vamos lá vem aqui agora então agora eu posso cozinhar tá vendo ó e até ovo e eu não sei se eu posso colocar mais de um acho que não viu mas também dá para colocar para secar a carne tá você não é obrigado a cozinhar tudo não que por exemplo aqui eu posso ver aqui agora o que que eu preciso tá de novo acorda sempre acorda mano corda embaçado deixa eu deixar uma 5 pronta já aí vou fazer mais um desse aqui eu não sei se esse aqui serve só para grelhar tá pode ser que eu esteja fazendo besteira aqui lift up e vamos ver é esse aqui acho que é só para grelhar o de secagem acho que é outro e queimou e já vamos transformar esse carvão já aqui o carvão no jogo você também pode usar ele para purificar a água viu e perdi toda a comida e vacilando ali é esse aqui não dá para secar direto é outro item que você põe para secar a carne deixa eu já liberei ali não ainda não tudo que eu tinha para fabricar já fabriquei tem o tacar para ele tem a lança também que eu já fiz eu só não equipei deixa eu ver se já tá pronto aqui ó já tá pronto ó só que tem um detalhe tá a carne ela dá bastante nutrição ela dá mais 38 de nutrição e 11 de saciês tá mas só que ela aumenta muito aqui ela vai aumentar mais oito aqui ó então de 8 ela foi para 16 e agora mudou o meu que já então se eu quiser contrabalancear isso aí eu tenho que comer alimentos que diminui o que eu vou comer isso aqui ó certo a nutrição é uma coisa tá o que é outra então a comida quanto mais nutrição ela der mais físico você vai ganhar só para você manter o seu físico balanceado você tem que ir organizando o que ali então quanto mais que e menos que ideia comida você consegue balancear para ficar aqui no centro certo certo e agora vamos para parte da mosteira opa peraí que tem mais comida não é acabei gastando tudo aqui né então eu posso comer mais um desse aqui por exemplo certo para aumentar aqui minha saciês ó tá em 85 e aí eu contrabalanceio comendo o nabo é nabo né é aí tá vendo agora eu tô fixado ali em 30 por cento mais rápido meu poder digestivo né 130 por cento é o é o 100 por cento mais 30 tá não quer dizer que eu tô 130 por cento mais agora baixou para 128 tá porque vai mudando conforme a sua nutrição tá então quanto melhor for minha barra de nutrição é carne ela tem proteína então ajuda tá então tem que ir balanceando dessa forma agora vamos para a parte de construção certo depois que você tem o martelo você aperta o x e aí você tem disponível aqui o menu de construção então eu tenho aqui algumas construções que eu já posso fazer como por exemplo baú tá então construiu baú aqui ó certo ele já fica disponível e aí eu posso apertar o e e colocar coisas que eu não vou usar no momento agora por exemplo as sementes ó isso aqui é essas penas posso colocar aqui esse cara eu peguei semente de antídoto eu não a gente não vai entrar na parte de de farm nesse nesse episódio não provavelmente eu quero passar pelo menos aqui pelo menu de construção e ver se a gente interage com pelo menos um npc nesse episódio eu tomar uma água aqui certo e vamos cortar umas árvores para poder construir nossa primeira casinha vambora ele tá o que aqui ó ele já troca direto o machado e não tá trocando aí que e vamos cortar umas árvores onde eu devo ter madeira suficiente e aí agora você pode fazer sua casa entrando no menu de vamos aproveitar aqui essa subidinha aqui para fazer um negocinho menu de construção aqui com x certo e aí você começa ele tava avisando ali para mim que eu tô sem o martelo peraí que o meu martelo tá aqui ó trocar ele para cá só arrastar tá você pode segurar o control e apertar o botão as coisas que não são de uso direto você pode jogar direto lá para o para bag isso aqui volta para cá vamos organizar aqui isso pronto agora sim agora eu aperto x ó e aí eu posso começar a construir uma fundação da casa e aí você pode descer ou subir tá vendo tem alguns tipos ali de de construção posição de alinhamento você vai apertar o g ele vai mudando se eu quero livre se eu quero altura tá rotação o ângulo se eu quero que gire 45 graus se eu quero que gire 30 graus 22.5 15 graus ou se eu quero livre tá vendo passei ajuste fino vamos deixar aqui nos 45 graus então vamos colocar o piso da casa mais ou menos aqui ó aqui certo e aí você pode ir ajustando então agora a minha posição que eu vou alinhar aqui ó tá vendo se eu apertar o g tá vendo ó total meio né ou livre tá vendo que eu posso encaixar em qualquer lugar mas deixa no full eu quero encaixar aqui ó vamos fazer um quadradinho aqui uma casinha puxar até aqui mais ou menos e acabei encaixando no lugar errado mas não tem problema não porque eu acho que não ia encaixar para lá para trás aí acho que ia sim tá certo e aí no menu de desconstrução você segura o shift e aperta o botão esquerdo aí você consegue desconstruir e aí o material volta tá esse tab aqui ó você tem esse menu radial aqui que você tem diversas funcionalidades nele tá aqui a gente não vai entrar no momento tá por enquanto eu quero ficar só na parte da construção mesmo e você tem que ter a ferramenta específica que nós ainda não fabricamos e eu tô com fome de novo tá ao menos o fome vai sempre te pegar no jogo tá e aí tem que ir contra balanceando aqui ó um franguinho e um nabo ó para eu ficar sempre ali no no ok no ok eu peguei 103 de físico enquanto eu cortava as árvores acabei agachando aqui sem querer agora é só vir aqui ó segurar o e e aí eu ganhei mais três de destreza mais 13 de destreza que são os outros status aí do jogo que por enquanto não vem ao caso tá vamos lá fundação construir aqui aqui agora sim aqui e aqui fazer mais um pouquinho né tem bastante madeira que coisa eu pego mais madeira não tem problema não já temos a fundação da nossa casa e aí com a fundação eu posso colocar agora uma escada aqui acho que que acabou minha madeira não acabou a corda sempre a corda né duas cordinhas aí ó aí eu posso colocar uma porta que precisa de corda de novo é um saco mais uma corda vai escurecer de novo e aí eu posso colocar a porta aqui ó certo e aí com a porta eu posso colocar as paredes agora o menu de parede tanto piso quanto a parede tem algumas opções de estender tá então se eu segurar o alt aqui rolar bolinha do mouse tá vendo eu posso controlar altura do que eu tô construindo e vai mudar a quantidade de material que vai gastar tá então vamos fazer as paredes aqui agora vou ter madeira o suficiente nem sei que sim mano peguei bastante madeira o que eu não vou ter palha né para fechar o telhado tá vendo aqui em cima aqui ó eu posso segurar ó aumentei meu físico de novo posso segurar o alt aqui ó diminuir ó e aí eu posso pôr aqui em cima lá lá também para fechar certinho então já temos aqui ó ó ela tá vendo lá ele entra em modo de transparência automático tá quando para para poder enxergar o personagem as coisas que estão atrás certo eu posso fazer a fogueira lá dentro direto também eu posso dormir perto da fogueira né eu posso dormir aqui no meu bedroom eu tinha colocado mais comida não né não vamos dormir já que amanhã outro dia uma dormidinha aqui quero acordar às seis da manhã de novo eu vou acordar com fome né é claro e aí tem que sair para ir atrás de comida minha faquinha já tá no osso já preciso fazer mais uma e o coelho receba a coelho morre me ver essas carnes aí tudo tá você vai conseguir você vai encontrar pelo jogo algumas estruturas que você pode interagir e obter informações tá por exemplo esse aqui ó se eu chegar perto aperta tá vendo tá ensinando como é que entra no modo de combate ó que é no caso apertando R ó ó lá deixou eu tenho que pegar um pouco de palha para fazer o telhado lá pronto voltando já com a quantidadezinha aqui razoável de palha acender de novo essa fogueira aqui que apagou botar aqui um pouquinho de madeira e bota aí as coisas para cozinhar certo agora com a palha eu posso entrar no menu aqui de construção e eu posso fazer e por exemplo esse aqui ó de quina vai dar certo o melhor estilo Valheim aí né de construção 4 aí eu teria que fazer mais um aqui em cima aqui né ele não vai espetar aqui no cantinho e deixa eu mudar aqui o modo de é ele deixa encaixar uma no canto acho que eu tenho que fazer o outro telhado agora fazer esse aqui ó seria o reto muda aqui aí esse aqui esse aqui as coisas do lado de fora elas vão danificando tá com o tempo no melhor estilo Valheim tá deixar as coisas no tempo não é uma boa ideia aí vamos ver agora se eu consigo fazer de novo esse aqui Ah aí agora sim aqui aqui e aqui é fechou certinho pô e aí finaliza com esse aqui mano esse jogo aqui faltou um faltou palha esse jogo aqui eu falo para vocês tá a parte de construção dele é chique viu é chique que dá para fazer um negócio absurdo nesse jogo aqui na parte de construção e segue a calma e subir aqui aí e pronto tá quando você não tá no menu de construção fica desse jeito aqui a tela pegar isso aqui de volta acho que é um menu radial não é para pegar de volta aí eu tenho que entrar nesse aqui acho que desconstruir queimou as coisas né e de novo eu esqueci a comida acho nossa eu perdi as coisas que eu coloquei lá e sacanagem é um pouco confuso ainda tá essa parte do jogo de menu de construção e desconstrução é meio estranho pega tudo pega tudo com fome pô comer alguma coisa aqui minha nutrição tá caindo vamos lá e aí aqui dentro aqui eu posso fazer as construções de novo então eu posso colocar aqui dentro aqui meu bonfire eu acho que não tem problema tá botar dentro de casa eu não vi problema pelo menos até agora ainda aí coloca aqui vamos cozinhar aqui umas nós aqui que o negócio tá feio deixa eu já ir comendo aqui o nabo aí beleza minha caminha aqui pronto e aí tem alguns móveis também que você pode pôr por exemplo banquinho na diagonalzinha aqui ó banquinho você quer para pendurar as coisas lá e a cama de eu já posso fazer até uma cama melhor né era só ter o da stick eu posso fazer o da stick aqui no craft pode fazer aí umas quatro ah tá tem que fazer isso aqui na bancada então precisa da bancada primeiro peraí aqui ó tela no cantinho aqui bonitinha aí agora sim é agora na bancada eu não consigo fazer dois três e aí faltou madeira agora sim com a madeira em mãos posso botar a caminha aqui ó cama mais confortável dessa forma e queimou de novo a comida mano isso é complicado eu falar para vocês que não é fácil não tá você tem que botar comida e você tem que ficar de olho tá vendo virou carvão tudo é Marcelo bota mais dois aí para cozinhar é certo que eu tinha para apresentar do jogo inicialmente para vocês era isso né espero que vocês tenham curtido a Marcelo faz uma série do jogo bom a partir de agora eu vou começar a mudar o meu sistema tá vou começar a mendigar o like certo então o que que vai acontecer para eu fazer uma série desse jogo aqui esse primeiro vídeo aqui tem que ter pelo menos dois mil like tá se eu 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 acho que é o mínimo né o meu canal tem quase 20 mil inscritos 10 porcento das pessoas pelo menos vão assistir com certeza esse vídeo aqui então se você curtiu se você quer ver mais coisa do jogo o jogo é interessante tá só tem isso para dizer jogo é bem bacana é deixa aí seu likezinho né deixa um comentário tal e dois mil like tá se tiver até eu faço uma série Beleza finalizar por aqui a gente vê no próximo vídeo quem sabe valeu falou E aí 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 E aí